Fala meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Bom, que bom que você chegou aqui nessa mensagem. Essa é a segunda palavra da série Tudo Novo. E eu tenho uma mensagem pro teu coração que provavelmente vai te ajudar a responder a pergunta que é o título dessa mensagem. Eu só quero te pedir um favor antes, porque isso é muito importante. Antes de iniciar o vídeo, se possível, já curte, sabe, tem um joinha aqui, aperta ali rapidinho, isso. Não esquece de comentar aquilo que abençoou você. Amém? Vamos pra palavra. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28 diz a palavra. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu vou dizer algo pra você. Alguns dias atrás eu fiz uma pergunta nas minhas redes sociais, no Instagram. E eu fiz a seguinte pergunta. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Sim, não. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Se sinta confortável pra responder, se quiser. Você sabe o seu propósito de vida? Quem sabe levanta a mão? Quem não sabe levanta a mão? Você percebe que o número de pessoas que não sabem o seu propósito de vida é infinitamente superior ao número de pessoas que sabem? E esse número daqueles que não sabem é muito compatível com as vezes pessoas que não se sentem felizes ou completas naquilo que fazem na vida. E vocês não são culpados. Porque o mundo tá assim. Nós temos muita dificuldade de descobrir qual que é o nosso propósito. E o tema desse vídeo é uma pergunta. E eu sei que talvez você pode pensar que nesse vídeo eu vou te responder. Mas se eu tivesse essa resposta individual, eu digo pra você, talvez essa seja a resposta que vale um milhão de dólares. Qual é o meu propósito de vida? Você imagina que se tivesse alguém que dissesse pra você o seguinte, eu te cobro 20 mil reais. Whatever. 10 mil. 50 mil. E eu vou te dizer qual é o propósito de vida. E você vai sair daqui feliz. E nunca mais vai pensar em outra coisa. Quem pagaria? Todo mundo pagaria. E a gente quer vender tudo pra poder ter essa resposta. Porque a ausência dessa resposta é causa de muita aflição. E eu vou te dizer pra você. Eu descobri qual é o meu propósito de vida. E porque descobri a vida, ela é totalmente diferente. Ela é diferente no todo. É diferente na razão pra acordar, no motivo pra dormir, no sono. Pra dormir. A vida é diferente. Quando você se encontra, a vida, ela é diferente. Mas eu vou te dizer qual é a maior dificuldade do ser humano de descobrir o seu propósito. Sabe qual é a maior dificuldade do ser humano descobrir o seu propósito? É porque nós sempre confundimos propósito com a melhor proposta. E esse é o problema. Porque em todo o tempo nós somos seduzidos por propostas. E nunca estamos olhando para o nosso real propósito. O coração do homem é movido pelo que paga mais. Pelo que dá mais estabilidade. Pelo que dá mais segurança. Pelo que aposenta mais rápido. Pelo que faz a gente ficar rico. Pelo que vai me fazer ser milionário. E todo o tempo o ser humano está buscando qual é a melhor proposta. Ou qual modelo deu certo pra alguém que eu devo copiar agora. Está cheio de gente. Que nunca descobriu o seu propósito. Porque sempre está vivendo o propósito da vida de alguém. Porque pra ele está dando certo. E se está dando certo pra alguém vai dar certo. Pra ele também. Você pode ver, meu lindo. Os cursos na internet que mais vendem. São aqueles que te ensinam a ficar ricos. Ninguém fica rico. Ai, meu Deus do céu. Não tenho nada contra os cursos. Pelo amor de Deus. Não fiz nenhum. Mas não tenho nada contra. Mas escuta. Não é alguém te ensinando. Que vai fazer dar certo, meu lindo. Ai, agora eu sou. Eu não vou falar. Porque eu tenho que falar. É o tempo todo alguém tentando fazer o que está dando certo pra alguém. E não está olhando pra dentro de si. Sempre está olhando pra alguém. O que está dando certo pra alguém. Que talvez pode dar certo pra mim. Qual é o negócio que está dando certo pra alguém. Que talvez pode dar certo pra mim. O que tem alguém acertando. Que talvez eu possa acertar também. Eu quero dizer. Você nunca vai descobrir o seu propósito. O seu propósito olhando pra alguém. Que está vivendo o seu propósito. Como assim, Dave? Porque se você quiser sempre estar na cópia. Você nunca vai viver o o original. Isso é a coisa mais complexa da vida. Porque a gente sempre é tentado a pescar alguém aonde alguém já está pescando alguma coisa. Não é verdade? Quer ver uma coisa? Eu sou pregador do evangelho. Eu não sou pastor. Eu sei que muita gente me chama de pastor. Mas eu não sou um pastor. Porque eu não cuido especificamente de rebanho de uma pessoa. Não. Eu sou o que anuncia. Eu sou aquilo que nós chamamos de evangelista. O que um evangelista faz? Anuncia. Aponta o caminho. Fala o caminho. Jesus. Entendeu? Então eu sei qual é a minha responsabilidade no evangelho. E porque eu sei, nenhuma outra proposta me tira do centro daquilo que eu nasci para fazer. Mas vou te falar um negócio. Descobrir foi um parto. Porque eu comecei imitando todo mundo. Eu imitava os outros. Tinha um pastor na época que ria engraçado. Eu ria na pregação. Porque eu queria ser igual. Porque parecia ser o modelo que dava certo. Eu sabia basicamente o início do que Deus queria. Mas eu sempre estava tentando copiar alguém. Aí eu lembro que naquela época eu descobri um pastor. Um pastor pregador que é muito bravo. Ele é bravo. Ele é pesado. Tu ouve ele e tu fala assim. Eu sou um lixo. É verdade. Ah, meu Deus do céu. Você sai assim. Eu vou morrer. É muito pesado. Irmão. Eu achei legal. E eu comecei a pregar bravo igual ele. Bravo. Um dia eu terminei de ministrar. Desci do altar. Um menino falou assim para mim. Você estava bravo? Eu falei, não. Ele falou, mas apareceu. Eu falei, meu Deus. É porque eu estou copiando o homem. Aí teve um tempo que eu ouvi um outro pastor. E ele falava com um tom de voz engraçado. E eu estava copiando o homem de Lennon aí de novo. Porque eu quero que você entenda que o teu propósito já está intrínseco na tua identidade. O propósito de Deus para você já está exatamente dentro de você. Eu vou repetir. O propósito de Deus para você, Deus já plantou dentro de você. E enquanto você estiver olhando para fora para tentar viver o propósito que está dentro, não vai dar certo. Agora quando você inverter a ótica e começar a olhar para dentro de você. Para aquilo que Deus já colocou em você. Para aquilo que Deus já depositou na sua história. Já está dentro de você. Enquanto a sua preocupação for copiar o modelo daquilo que está dando certo para alguém. Você nunca vai viver o propósito sempre a melhor proposta. Mas a melhor proposta não se compara ao teu propósito. Porque a proposta pode dar dinheiro. A proposta pode dar sucesso. Mas não é a mesma coisa do propósito. Se a proposta te dá dinheiro, o propósito te dá prosperidade. Se a proposta te dá uma boa cama, é o propósito que te dá sono. Porque uma coisa não tem conexão com a outra. O melhor da vida não é o que dá mais dinheiro. É aquilo que dá paz para eu acordar e dormir. Para de ser uma metralhadora. Atirando para tudo quanto é lado para ver se uma hora acerta. Eu jogo um jogo aí. No videogame. Estou falando. Deus abençoe os irmãos que jogam o jogo aí. Tem até meu squad aqui que está comigo e está aí hoje. Tem dois tipos de arma. Fuzil de assalto. Fuzil de precisão. Sabe qual que é a diferença de um para o outro? A quantidade de munição e a letalidade. Um. Você tem 30 tiros. Outro. Você tem 4 tiros. Do de assalto você tem 30. Do de precisão você tem 4. Mas sabe qual que é a diferença? É que a cada 4 tiros, pelo menos um você vai acertar. E às vezes nos de 30 você não acerta ninguém. Porque o segredo da vida não é o quanto tempo você passa atirando. Mas é quanto tempo você passa mirando. Se a gente mirasse antes de atirar. Se a gente examinasse todos os lados da moeda. Provavelmente a gente erraria muito menos. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? É porque a gente prefere acertar na sorte. Do que verdadeiramente na resposta de Deus. É que você não entendeu no texto talvez. Mas eu vou ler pra você. O que diz Romanos 8 e 28. Eu vou ler de novo. Você nunca mais vai esquecer. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Tá aqui ó. O segredo. A resposta. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Sabe onde que tá a resposta? Do propósito da nossa vida. Do propósito da nossa vida em Deus. Nenhuma pessoa entendeu. O segredo do nosso propósito. Calma, calma. Eu vou explicar inteiro. Como é que mira? Mira assim ó. Deus. Senhor. Já teríamos descoberto o nosso propósito há muito tempo. Sabe o que é engraçado? Eu vivi muito tempo sem descobrir o meu propósito. Por mais que eu tenha pouca idade. Mas eu tentei ser piloto de avião, advogado, fui vendedor, bancário. Eu fui tudo. Até o dia que Deus me fez uma pergunta. Até o dia que Deus colocou dentro de mim a encontrar a resposta. Eu me descobri. No dia da minha formatura. Todo mundo tava formando. Eu era o orador da turma. Olha que engraçado. Eu já pregava o Brasil inteiro. Mas eu queria ser advogado. Eu tava fazendo o discurso de formatura. Tem um professor meu aqui, inclusive, de direito da época. Eu tava fazendo o meu discurso de formatura, dizendo. Daqui sairão juízes, promotores, desembargadores. E dentro de mim, uma voz dizia. E daqui está saindo um pregador da minha palavra. Eu tinha um texto lindo sobre a minha história. E Deus tinha um decreto extraordinário sobre mim. Eu pensei que eu seria A. Deus me fez desde o início pra ser B. Enquanto eu tentei ser A, ser o A, eu atrasei. Mas o dia que eu disse, Senhor, eis-me aqui. Cumpra em mim a Tua vontade. Seja feito aquilo que o Senhor deseja. Eu me tornei exatamente aquilo que Deus sonhou pra mim. Pare de bater em muitas portas. Pare de aceitar todas as propostas. E comece a cavar pelo teu propósito que Deus já colocou dentro de você. E nunca pense que viver o propósito é ser reconhecido, visto por alguém. Quer ver uma coisa? A gente desfruta de pessoas que viveram o propósito e a gente não sabe. Porque uma das nuances do propósito é quando alguém é abençoado por aquilo que eu faço. O propósito nunca vai ser um fim em si próprio. Sempre vai ativar a vida de alguém. Tá vendo essa luz aqui? Massa, né? Maneiro. A gente aperta o interruptor e acende. Mas um dia um homem chamado Thomas Edison inventou. Tá aqui. Mas um dia foi o projeto da vida de alguém. Sabe o telefone que hoje a gente liga? Sabe ou não? Hoje é fácil. A gente clica e liga pra alguém. Mas um dia, Alexander Graham Bell inventou esse negócio aqui. Que a gente chama de telefone hoje. Tá fresquinho aqui dentro, não tá? Sabe por quê? Porque um homem chamado Carrier inventou esse negócio chamado ar-condicionado. Você tá sentado aí, tá me ouvindo, tá vivo? Sabe por quê? Porque um dia, um homem foi pra aquela cruz e entregou a vida dele. Porque era o propósito nos salvar. Quem vive o propósito alcança a vida das pessoas. Eu quero profetizar sobre você. Que 2021 vai ser o ano que você vai viver o propósito da vida pra você. O seu propósito. Em nome de Jesus, Pai. Deus, nós nos colocamos agora nas Tuas mãos. Como é bom viver o propósito, Senhor. Meu coração salta de alegria agora. Como é bom, Jesus. Oh, Pai. Como é bom saber que o Senhor em tudo cuida de nós, Pai. Jesus, ensina-nos a cavar dentro de nós pra encontrar aquilo que o Senhor já plantou na nossa essência. O Teu propósito pra nós, Jesus. Médicos, juízes, professores. Historiadores, políticos, músicos. Pregadores, pregadores, homens e mulheres de Deus. Que vão descobrir o porquê nasceram e pra que estão nessa terra. Jesus, usa-os no propósito. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.